Fala pessoal, beleza? Aqui é Evandro Batista. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como corrigir o erro do aplicativo Itaú que ele não consegue acessar a sua conta. Ele fala que está com erro de rede. Então você vai clicar aqui no ícone de internet com o botão direito do mouse vai clicar aqui em abrir configurações de rede e internet aqui você vai clicar nesse ícone, internet alterar opções do adaptador nessa parte vai aparecer então os adaptadores de rede que você tem pode ser que você tenha mais de um adaptador então você vai ter que reconhecer qual o adaptador que você está conectado no momento ok? Você vai clicar com o botão direito sobre ele propriedades e aqui você vai procurar pelo protocolo IPv6 esse daqui, protocolo IPv6 você vai desmarcar então essa opção e dar um ok depois você vai reiniciar o computador tem caso que você não precisa reiniciar mas é bom você reiniciar o computador e você vai acessar novamente o aplicativo Itaú ele já vai estar dando acesso para você e a sua conta ok? Se após usar o aplicativo você ver que algum outro programa está dando erro porque você desativou o protocolo IPv6 você faz o mesmo caminho e ativa ele novamente ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você se puder inscreva-se no canal clique no sininho para receber mais vídeos da gente e deixe seu joinha valeu, obrigado, um abraço e aí